Bom, boa tarde a todos, bem-vindos à segunda leva, ou se calhar à primeira, não é? Não vai ser uma leva muito detalhada tecnicamente, isto é só mesmo para vos introduzir alguns conceitos, não é? Para ficarem aqui experts em Git, na EMAVEN, na próxima hora. É mesmo só para introduzir algumas metodologias que a gente temos cá e para vocês perceberem como é que nós trabalhamos e como é que vocês vão trabalhar nos dias que seguem. Vou-vos falar, como o Sérgio disse ontem, sobre o Eclipse, que é a ideia que a gente costuma utilizar aqui e utilizamos por um motivo, já vou falar qual é, vou explicar qual é. Vamos falar também sobre o Git e depois vamos falar finalmente sobre o EMAVEN, que é uma ferramenta de building, provavelmente cá também já ouviram falar, apesar de não terem usado no curso, correto? Correto que não usaram, certo? Só usaram o AND? Sim. Ok, pronto. Tem umas particulares diferenças, vocês também não precisam ficar muitos expertos, mas como é que é que funciona? Bom, relativamente ao Eclipse, o primeiro ponto que eu chamo aqui a atenção, ou seja, não vale a pena explicar o que é uma ideia, vocês já todos sabem, portanto, posso passar isso da frente, mas vou focar nos pontos essenciais relativamente ao Eclipse. O ponto mais essencial é basicamente o Code Style, ok? Como nós trabalhamos uma equipa com várias pessoas, não pode cada um ser criativo, não existe lugar para criatividade em termos de como é que se utiliza o código, portanto, nós adotámos todos um Code Style e esse Code Style é enforced pelo Eclipse, ok? Portanto, vocês vão ter que utilizar sempre o Code Style. Se não utilizarem o Code Style, então alguém vai mandar vir com vocês, ok? E porquê é que podemos usar o Code Style? Quais é que são os benefícios? O primeiro deles todos é minimizar o Change Set dos vossos commits e, consequentemente, dos commits que vocês têm a receber das outras pessoas. Toda a gente usa o mesmo estilo, então só aquelas linhas que vocês tocam mesmo é que vão ser consideradas no Change Set. Em segundo ponto, o código fica, consequentemente, uma consequência disto é o código que fica muito mais fácil de ler, não é? Como vocês devem estar a imaginar. Toda a gente tem o mesmo estilo, portanto, vocês lerem o vosso código ou lerem o código do vosso colega ou o código de outra pessoa que escreveu aqui há 5 anos, é exatamente a mesma coisa. E têm funcionalidades de formatar o código automaticamente através da Save Action, portanto, obrigar a utilização deste estilo de código não é algo que seja muito difícil para vocês porque é feito de forma automática. E isto leva-me ao segundo ponto, que são as Save Actions. Se vocês correrem o script que eu vos disponibilizarei, não sei se vocês já começaram a instalar ou não, por isso é que eu perguntei, estas Save Actions e o CodeStyle são configurados de forma automática, ok? Mas relativamente às Save Actions, as Save Actions permitem automatizar um conjunto de tarefas, ok? Que fazem qualquer coisa que falta ali no slide e que, pronto, pelo registro, houve uma falha minha. Era só para ver se vocês estavam atentos. Regra do ouro. Têm sempre as Save Actions ligadas. Porquê? Porque se vocês tiverem as Save Actions, não precisam de preocupar-me com mais nada a não ser salvar o fecheiro e eu salvarem o fecheiro, o CodeStyle é aplicado automaticamente e todas as outras regras relativamente à organização dos importes para não trocar a ordem, etc., também são feitas de forma automática de acordo com as mesmas regras para toda a equipa. Portanto, só precisam de salvar o fecheiro. Se tiverem isto ligado, ninguém vos vai chatear a dizer que vocês mandaram um pull request ou fizeram um commit, ter um change set enorme só porque vocês usam quatro espaços em vez de usarem o 8 e coisas desse género. Portanto, consequência disso também, minimizar o change set dos commits que vocês recebem ou que vocês fazem. Ok? Se tiverem dúvidas, acho que não há de visões menos aqui. Terceiro ponto mais importante, Build Automatically. Como vocês sabem, o Fenix é um bicho grande, ok? Portanto, convém vocês desligarem esta funcionalidade do Eclipse, que é muito gira. Quando vocês estão trabalhando projetos pequenos, porque o gajo avisa logo, compila logo, assim vocês salvam. Compila logo e diz, olha, tens aqui um erro da compilação, portanto tens que corrigir isto. Aqui no caso do Fenix, vocês são bons programadores, não precisam desta feature e então é preciso desligá-la, ok? Portanto, isto aqui é para estar desligado. O script, em princípio, também vai desligar isto automaticamente. Benefícios. O vosso Eclipse torna-se muito mais rápido, que é uma coisa que vocês querem, especialmente com o Fenix. Como vocês viram, ontem houve aí alguns stress com o Eclipse do Sérgio. Provavelmente, se cair não tinhas desligado o Build Automatically. Segundo, que vocês usarem serverless containers em bits no Tomcat e quando vocês têm o Build Automatically, normalmente o que acontece é que ele detecta que existe uma mudança de código e tenta fazer o rebuild do projeto automaticamente. E vocês no Fenix, de certeza absoluta que não querem isso, muito mais que qualquer projeto seja baseado em Fenix Framework. Portanto, isto aqui não é bem um benefício, não é? Mas vocês começam já a entrevistar que vão bater muitas vezes com cabeça na parede porque existem algumas limitações que a Fenix Framework vos oferece, ok? Não existem soluções, existem compromissos. Fenix Framework, existem algumas vantagens, vocês têm nomeadamente ter um modelo rico de mínimo e especificado através da EML, vocês já devem saber. Segunda-feira o Artur vai falar disso melhor. Mas relativamente, algumas limitações que a Fenix vai criar-vos, ok? E vocês têm que ser embracive dessas limitações, ok? Portanto, é só para vos preparar para o que aí vem. Ok, último ponto. Eclipse Jedi. Se vocês querem maximizar a vossa produtividade e não querem fazer figura de parolos como eu fiz nos formais de tempos aqui no CISTE, vocês querem aprender assim alguns atalhos relativamente ao Eclipse. E que atalhos são esses? Desculpem-me, quais é que são os benefícios destes atalhos? Vocês aumentam consequentemente a vossa produtividade, ok? Não são muitos, vocês vão aprendendo com o tempo, mas há alguns que eu vou identificar e que são essenciais. Resolvem os vossos problemas mais rápido, ok? Consequentemente. E também parecem mais inteligentes ou estarem a usar o Eclipse e essas janelas a abrir e a fechar. Ou seja, reduzem a utilização do rato e aumentam a utilização do teclado. Normalmente isso tem uma consequência que é serem mais produtivos. Que shortcuts são esses? Bom, Control Space, provavelmente vocês já utilizam quase todos, não é? Auto Complete, vocês estão a escrever. Então, em código Java existe o funcionalidade de Auto Completion. E mesmo nos JSP, acho que também existe alguma. Embora mais limitada. Depois, Control Shift F. Eu acho que não me enganei aqui nos atalhos porque eu uso Mac e basicamente substituio o Command por Control. Espero que tenham acertado em todos. Control Shift F para formatar o vosso código automaticamente. Ou seja, em vez de vocês andarem lá a dar tabs, não vale a pena. Escrevem o código. Simplesmente quando acabam, Control Shift F e ele formata tudo automaticamente de acordo com o Code Style. Para procurarem ressources, aquele atalho que o Sérgio utilizou ontem para procurar os ressources, ou seja, não só as classes, não só os tipos. Os tipos fortes, não é? Do Java, mas qualquer ressource que esteja no buildpath, vocês podem usar o Control Shift R, R de ressource, para abrir-vos uma janela, já vos vou dar um exemplo, por exemplo, para procurarem mais facilmente o ressource. Depois metem lá uma regex e está feito. OpenType é a mesma coisa, só que é para tipos, para classes. Depois, o Control O, que é o Outline, o Click Outline, que é para vocês, tipo, naquela classe, vocês fazem Control O e automaticamente conseguem procurar qual é que é o método. Estão à procura saber o nome do método. Ou então, se carregarem Control outra vez, fazem Toggle e conseguem andar pela hierarquia das classes. Mesma coisa para o Control... Desculpa, mesma coisa não. Depois tem o Control L, ok? Quando vocês sabem que existe algum erro em alguma determinada linha, fazem Control L. Aparece-vos um pop-up para dizer qual é a linha, vocês metem e carregam no Enter e vão para lá automaticamente. E o Control T, que é para mostrar a hierarquia de uma classe. Ou seja, se meter um rato em cima de um tipo, carregam o Control T. Ele mostra-vos as subclasses. Se carregarem o Control T outra vez, ele mostra-vos os supertipos. Ok? É o processo inverso. Muitos de vocês já deviam saber estes shortcuts, mas é alguns que provavelmente irão ajudar. Ok? Acho que não há dúvidas. Também não vale a pena dar a fazer uma demonstração no Eclipse, não é? Portanto, isto depois vocês vão-se habituando e não há stress. Ok, boa. Git. Quem é que daqui já usou Git? Ok, quase muita gente. Ok. E linha de comandos ou user interface toda bonita do GitHub? Linha de comandos. Então, bora. A pergunta faz sempre pela positiva, pá. Isto não... Porque parece que estás a dizer, tipo, quem é que nunca utilizou Git, não é? Bom. O que é que é o Git? Bom, isto é só para vos dar, assim, algum... Algum entadramento teórico, não tanto prático. Ou seja, vocês vão aprender Git ao longo daquelas necessidades que vocês tiverem, como o Sérgio fez ontem. Eu procuro na internet. A internet tem livros, tem um monte de coisas e, de certeza, que vos ensina muito melhor do que eu. Ok? Portanto, eu sou só aqui para dar uma base. Se calhar vocês não olharam por isso, não deve ser. Ok? Então, o Git é ok. Ao contrário do SVN e do CVS que vocês devem ter utilizado durante o curso, é um sistema de controle de sessões que é distribuído. Ou seja, não existe um repositório central. Simplesmente, cada vez que vocês têm um repositório de Git, ele é colunado e existem vários sítios e vocês depois têm mecanismos de sincronização entre eles. Portanto, isso é uma das principais diferenças. E outra e principal diferença que eu gosto muito no Git é que dá local branching de borla. Ok? Enquanto vocês no SVN, para fazerem um branch, copiarem a pasta lá para os branches, aquilo depois para fazer um merge, etc. Aquilo como era uma cópia, pelo menos eu andava sempre as aranhas com isso e tentava evitar ao máximo. E quando chegava o SIST, eles também evitavam, toda a gente fazia commit no tranco. O mais incrível é que isso possa parecer. Hoje em dia já não é bem assim. Portanto, o golden rule aqui do Git é que a diferença relativamente ao SVN ou outros sistemas de controle de sessões é que ele considera o código inteiro, ok? O estado do código inteiro e não considera só as diferenças dos fecheiros. Ok? Já vos vou explicar um bocado melhor disto, mas isto é só em termos de histórico. Benefícios. Como é distribuído cada clone? É uma cópia do repositório, portanto, se alguém pagar a conta do GitHub não é assim tão problemático quanto isso, ok? Se alguém pagasse o repositório do SVN, então aí era muito problemático. Local branching is free of edX, ok? No sentido em que não dá dor de cabeça, eu simplesmente, como é um first place citizen do Git, eu posso criar um branch, posso apagar um branch, posso fazer merge branch, vamos ver as operações, mas é tudo com branch, ou seja, quando vocês forem fazer um fix, a primeira coisa que vocês devem criar no workflow, a vossa metodologia, não é que omitarem no master, diretamente, mas sim, crio um branch, faço as minhas coisinhas e depois volto a integrar no final. E depois tem outros conjuntos de features que são muito fixe, assim por assim dizer, que os outros sistemas de controle de sessões não têm, nomeadamente o stash, rebase, squash, etc. SVN versus Git. Como eu já disse há pouco, o SVN funciona de uma maneira em que temos no início do repositório, temos o conjunto dos blogs, dos shards, que são versionados, não é? E a partir daí, só os deltas é que são guardados. E então é muito pesado para um sistema de SVN fazer, por exemplo, um... um... ajudem-me... O revert para uma versão anterior é uma operação que é muito pesada, enquanto no Git é uma operação que simplesmente procura no index e vai lá parar, ok? Portanto, a principal diferença relativamente ao SVN e ao Git é essa. Portanto, é sempre guardado um snapshot atual do código, embora, obviamente, se o fecheiro não modificou, então é guardado uma referência para esse fecheiro, ok? Mas não são guardados os divos, por assim dizer. O que é que é um repositório Git? O repositório Git, essencialmente, é constituído por duas coisas. Um conjunto de commits, vocês já devem saber, e um conjunto de ponteiras, de referências, que são chamados os heads. Portanto, temos aqui um conjunto de commits em que esses commits têm referências para os pais, de onde foram originados, ou seja, este estado que está aqui foi originado a partir deste, este estado que está aqui foi a partir deste, e este está aqui a partir deste. E depois, eles são identificados com este nome um bocado esquisito, que é um SHA-1, que é um checksum do commit, já vamos ver o que é isso. Mas, essencialmente, o que acontece aqui é que temos um conjunto de referências mais humanas, ou seja, que nós humanos lidamos melhor, em vez de ser estes dígitos de 40 letras, se não me engano, agora quando temos que ter caracteres, o SHA-1, é que nós utilizamos nomes. Eu se chamo David, vocês têm o vosso próprio nome, não somos tipo, não começamos aqui a dizer o BI, o número de BI de cada um, que é para nos identificarmos uns aos outros. Portanto, um repositório é um conjunto de commits, conjunto de estados que são guardados do vosso repositório de código, e depois alguns nomes que funcionam como ponteiros para estes estados, que é para saberem, ok, existe ali um estado, que é o master, existe um estado que é o meu branch, já me juro que é isto. O que é que é o commit, então? O commit é um conjunto de fecheiros, ou blobs, que refletem o estado do vosso projeto num particular timestamp, ok? Tipo uma fotografia, vocês chegam ali, está ali o vosso código, vocês tiram uma foto daquilo, e aquilo está naquele estado e é guardado naquele commit, ok? Depois, o que é que um commit tem? Um commit tem referência para os commits pays, ou seja, ele sabe de onde é que veio, ok? Pode ser mais do que um, já vamos ver isso. E depois tem também cada um deles um nome, que é o SHA-1, que é o checksum, que dá tanta funcionalidade de checksum, ok? Que eu, com base nesse checksum, consigo ver se realmente o commit não foi adulterado, etc. E também garante a sua unicidade no repositório, ok? Tem estas duas vantagens. Só que, vocês, normalmente eu represento os primeiros 5 caracteres do SHA-1, porquê? O que é que eu só preciso saber, por exemplo, os primeiros 5? Ninguém faz ideia? Pode ir lá. Ok, então consigo dirigir-me a um destes commits, utilizando apenas, se calhar, normalmente os primeiros 5, os primeiros 6, ok? Portanto, basta os primeiros caracteres, porque o risco que visam, como o vosso colega disse, é muito reduzido dentro do mesmo repositório. Ok, então o que é que é um head? Já vimos o que é que é um commit, já vimos o que é um repositório, um conjunto de commits e um conjunto de heads, que são essas referências. Já vimos o que é que é um commit e o que é que é um head? Um head é uma referência para um commit, mas com um nome específico que nós lhe damos e que é mais humano. Pode ter qualquer número de heads, um repositório pode ter qualquer número de heads, mas num dado momento vocês estão sempre com um head checked out, ou seja, estão sempre na presença de um estado, e esse estado, como vocês já sabiam, do SVN, é o head em maiúsculas, ok? É um branch especial, que neste caso é um ponteiro para uma head, e este head, sim, é que depois tem um ponteiro para aqui, ok? Portanto, se vocês forem aos internals do git, dentro daquela pasta .git que é criada com vocês no seu repositório, está lá um share chamado head, ok? Dentro dos references, dos refs, barra refs, barra head, e este aqui basicamente tem um nome destes, ok? E este, por sua vez, depois vocês forem ver, tem um nome do xa1 do commit que está a ser referido por aquele head. Pronto. Ok? Comandos básicos agora para relembrar. Ok. Os repositórios git, basicamente, utilizam o vosso filesystem e usam isso como? Vocês, quando executam este comando git init dentro de uma pasta, é criada uma pasta iniciada chamada .git, e lá dentro desse .git está o repositório todo, ok? Tudo. Tudo o que vocês precisam está lá dentro, se algum dia vocês apagarem aquela pasta, tem algum problema, ok? Mas não devem mexer nesta pasta diretamente. Esta pasta é basicamente os metadados referentes a como é que o vosso repositório está organizado, e como é que estes commits todos estão lá guardados, ok? E quando vocês fazem check-out, a vossa working directory é baseada naquilo que vocês têm atualmente checked out. Portanto, para inicializar o repositório, faço git init. Ok. Staging. O que é que é isto do staging? Isto é basicamente o workflow que vocês têm quando estão a trabalhar com o git, que é o quê? Vocês têm um git repositório, que é aquela pasta .git, e estão lá tudo, têm lá todos os commits, todos os heads, etc. Mas quando fazem um git checkout, uma operação de check-out, então vocês estão a dizer, eu quero tirar este estado, ok? O commit é 5, 3, ok? Ou então dou-lhe o nome, que é, por exemplo, quero tirar o master para a minha working directory. Quero ver isso nesse momento, ok? E esta é a operação de check-out. Depois, quando vocês fazem alterações a estes fecheiros, não passa a working directory, isso difere daquilo que está no repositório, ok? E vocês só conseguem fazer a operação de commit a dizer, eu quero guardar este novo estado, se vocês explicitamente disserem, eu quero adicionar este fecheiro à minha staging. Imaginem que a staging area é basicamente um pódio, onde vocês colocam pessoas em que as pessoas são os fecheiros, e vocês querem tirar uma fotografia. Vocês podem escolher, olha, tu e tu vai para ali para o pódio, que é para tirar uma foto, fazer um commit, guardar snapshots, e só depois tu e tu é que vão, ok? Porque posso querer separar os dois commits, em vez de estar a fazer o commit todo de uma só vez. Portanto, se vocês estão a fazer alguma alteração no projeto, fazer um fixe, e que isso faz sentido estar em dois commits separados, então vocês podem adicionar primeiro aqueles dois fecheiros, e depois podem adicionar os outros fecheiros à vossa necessidade. O git add dá para adicionar fecheiros que não estão staged, ok? Existem fecheiros que estão un-staged, no sentido em que não estão a ser conciliados pelo repositório, são fecheiros novos, por exemplo, e vocês fazem git add para começar, olha, a partir de agora, deste momento, eu quero que o git também olhe para este fecheiro, quando eu alterar, ok? Portanto, esse git add funciona para adicionar fecheiros novos, mas também quando vocês fazem check-out, e tem aqui os fecheiros do Fenix, vocês alteram um deles, ele fica no stage, e vocês têm que dizer explicitamente git add para ele ficar na staging area, que é para depois poderem fazer git commit e persistiu aquele estado daquele fecheiro no repositório, ok? Quando vocês fazem add, e dizem assim, epa, enganei-me, não queria meter este fecheiro neste commit, então tem o git reset add, nome do fecheiro, e ele basicamente não apaga o que vocês fizeram, obviamente, mas tira-o desta staging area e fica aqui no working directory, ou seja, fica en-staged para já, ok? Por exemplo, imaginem que eu fiz o git init, estou numa pasta, faço touch readme, para criar um fecheiro readme vazio, e depois faço git add readme, e adiciono este fecheiro à staging area. O que é que eu vou fazer a seguir? Quero meter este fecheiro no meu repositório, então vou fazer a operação de git commit, ok? Que é para dizer, quero guardar este estado, e depois, se eu pudesse só esta operação assim, e abrir o editor, que está bem pré-definido, pode ser o vim, pode ser o nano, não sei qual é que, normalmente é o vim, não é? Pronto, ok, depende do sistema operativo. Depois vai à procura do que está definido como default do sistema operativo. Se vocês passarem o "-m", então vocês conseguem passar a mensagem de commit inline, ok? Normalmente, a gente, o pessoal aqui no sisto, quando faz um commit, passa, pelo menos faço isto, passa a mensagem inline, de qual é que é a mensagem que quer associar àquele commit, àquele estado, ao estado que é criado. Neste caso, o que ia acontecer? Era criado este commit inicial, não havia mais nenhum, portanto, o seu parent commit não tem, ok? Dado que é o primeiro. O head, que é criado por default, chamado master, ok? Isto é o meu head master, e a head, obviamente, que tem aquele, aponta para aquele master, que é o que está checked out naquele momento. Ok, adicionar mais fecheiros à fotografia. Como é que eu faço? Agora, já adicionei, tenho aqui um estado no repositório, que tem readme.md vazio, mas agora quero adicionar todos os fechores Java que estão lá dentro. Então, em vez de adicionar só um fechário, posso usar uma rejecção, isto vocês também já deviam saber, ou provavelmente já sabiam, desculpem, para adicionar os fechores Java, e depois posso fazer um novo commit a dizer, olha, adicionei os fechores Java. Isto é só o título de exemplo para exemplificar. E o que é que acontece? Se vocês repararam, quando eu fiz commit, o branch, ou neste caso, a head master, avançou com o commit. Ok, portanto, estes nomes que estão aqui não são simplesmente nomes que ficam aqui para sempre, são nomes que avançam caso vocês estejam naquele momento lá, com aquele estado checked out. Ok? São nomes inteligentes que, pá, por isso é que são chamados os branches. Ok? Quando vocês criam uma provocação e começam a criar um caminho de commits, ele vai por esse caminho e identifica todos os commits que estão para trás. Neste caso, só existem dois, portanto, não há muito a dizer daqui. Ok? Não há dúvidas? Como é que eu criei um branch? Ou seja, esta coisa de, eu estou trabalhando no Phoenix, eu sei que no Phoenix existe um master, ok? Vocês vão aprender o git flow, mas para aqui, para esta apresentação, não vale a pena, que é outra metodologia que a gente usa para todos os outros repositórios. Ou seja, os outros repositórios todos que a gente temos no Phoenix usam uma metodologia diferente de commits daquela que vocês vão usar no Phoenix. No Phoenix é, existe um master, aquilo está sempre em snapshot, é sempre a versão de deploy e vocês, basicamente, fazem branches diretos a partir de lá, implementam a vossa funcionalidade e fazem mergeback para o master. Não existe o develop, alguns de vocês já devem ter ouvido falar em git flow. Já ouvi falar em git flow? Sim. Bom, isso depois é para os outros projetos. Ok? Portanto, como é que eu criei um branch? Estou aqui com o master checked out, existe um comando que é o git branch e dou-lhe o nome e normalmente existe uma convenção, esta convenção já é um bocado do git flow, que é o feature barra e o nome da funcionalidade que vocês já estão a implementar. Neste caso, eu não tinha nenhum nome engraçado, então eu chamo-lhe x, ok? Mas isto não é necessário. Vocês podem fazer qualquer coisa porque depois vão fazer pull requests, já vamos ver o que é isso. E o que acontece é, embora o vosso estado continue a ser o master, quando vocês correram este comando, e vocês criaram aqui uma nova etiqueta a apontar para o mesmo estado onde estavam naquele momento, ok? Chamada feature x. Como é que eu agora salto para lá? Ou seja, se eu agora começar a fazer commits, até que ia avançar, era qual? Esta ou esta? Era o master. Ok? Portanto, eu não quero avançar o master, eu quero que o master mantenha-se no estado onde está, que é o estado que está deployed no Phoenix, eventualmente será deployed à sete de tarde ou assim, mas quero implementar a minha feature. Portanto, eu criei um branch, não é? Para implementar o meu fixe. Então, faço a operação de checkout com o nome do branch e salto para lá. Ok? Vocês agora dizem, é pá, isso não precisa nada disso, eu já sou experto no git e sou um comando que faz isso tudo automaticamente. Que é qual? Estou aqui neste estado e faço um git checkout-b, feature barra x e automaticamente eu crio o branch e saca logo o working directory para esse branch. Ok? Que é basicamente a mesma, não é? Portanto, não queria fechar nenhum, apenas queria um branch, apenas queria um ponteiro novo apontar para a mesma coisa. Mas agora, a diferença é que quando eu faço um commit, ok? Eu fiz fix dessas coisas, dessas alterações e quando eu faço um commit, o ponteiro, o head que avançou foi o feature x, ok? Porque é a minha head atual, ok? Quando eu fiz esse novo commit. E agora, vou entrar num processo que é o processo de merging, ok? Como é que é este processo de merging? Este processo de merging, este exemplo que eu vou dar aqui é quando a gente vivemos no mundo dos unicórnios e tudo corre bem e ninguém faz commit entretanto, ok? Portanto, vamos por partes. O que acontece? Temos aqui o feature x e tínhamos o master. Fizemos o nosso commit, mas agora fizemos a operação de checkout para o master. É o primeiro passo do merge, é vocês querem que o master passe a considerar as vossas alterações, querem que passe a considerar aquele estado. Então, o que acontece? Vocês vão para o master, checkout master, estão no master e agora digam assim, quero fazer merge com a feature x ou fazerem este comando que aqui está, essencialmente o que vai acontecer é isto, ok? É feito aquilo que se chama um fast forward porque não houve conflitos nenhums e foi possível. O git olhou para aqui e pensou assim, ok, ele quer fazer merge, eu estou neste estado, ele quer fazer merge com este aqui, existe alguma bifurcação, algum commit feito depois disto? Ou seja, qual é que é o common ancestor deste commit? Como o chamado common ancestor é, qual é que é o pai que eu tenho em comum com o sítio onde eu estou? Olha, é o mesmo. Portanto, quer dizer que eu posso avançar sem conflito nenhum. Então, a gente não percebe esta parte? Nada, eu não perceber aqui. Isto é o mundo dos pawns, como eu vos disse, e dos rainbows, e que não vai acontecer tão cedo ou se calhar nunca até vai acontecer como para vocês, não sei que vocês façam isto ou exemplos como eu faço que é fácil fazer isto, não é? Então, qual é que é o problema aqui? O problema aqui é quando isto acontece, ok? Vem aqui outra situação, que é a situação mais corrente, se calhar, em que vocês fizeram as vossas coisas, mas entretanto houve um colega vosso lá ao lado, quis vos lixar e criou basicamente este, foi mais rápido que vocês e ele fez o fast forward e vocês não conseguiram fazer, ok? Então, o que é que acontece neste caso? O common ancestor do common master é este aqui, ok? Mas eu tenho que considerar estas alterações, portanto, se eu puxasse o master para apontar para aqui, ia perder as alterações que o meu colega tinha feito antes, então não posso fazer diretamente isto. Como é que eu faço? Simplesmente, faço git checkout master e quando faço git merge feature x, posso ter conflitos ou posso não ter conflitos que se calhar não se quer foram os mesmos fecheiros, mas o que vai acontecer é isto, ok? Quando vocês forem ver aquele gráficozinho bonitinho das bolinhas e dos tracinhos do GitHub, ou se fizeram utilizar a ferramenta do GitKappa, por exemplo, vocês vão ver uma árvore deste género e vocês dizem vai ser muito bom, consigo fazer merge e não sei o quê. O que acontece? Vem alguém ali daquela sala falar com vocês a dizer mas o que é isto? Estás armado em picaça? Ok. Porquê? Porque isto é basicamente uma coisa feia, ok? Vamos criar, imaginem, isto é apenas um, agora imaginem o que é que é das pessoas a fazerem comidos ao mesmo tempo e a criarem bolas destas ali no meio da árvore, ok? Fica feio. Esteticamente não é bonito e depois a ler o log também é mais complicado, ok? Porque vocês começam a ver coisas em paralelo e a gente já somos o que somos a lidar com uma coisa de cada vez quanto mais com várias ao mesmo tempo. Pelo menos eu. Então o que acontece? Isto é feio, como é que a gente faz isto de maneira bonita? Também sabem fazer ou não? Não? Então já vão aprender qualquer coisa, não é? Ou se calhar não. Antes de aprendermos essa coisa bonita, aprendemos outra coisa bonita que é, ou seja, simplesmente não ficam aqui a colecionar todos os gafanhotos que mandaram desde que entraram no DSI, portanto, convém apagar estes nomes que estão aqui que é só... Ou seja, uma vez que vocês façam merge, isto já não precisa de ser referenciado porque já pertence à árvore. Ou seja, quando eu me refero ao master, ele já sabe que vem destes dois, ok? Portanto, o experiment commit deste gajo, que é o merge commit, basicamente, aponta para estes dois e este aqui já está referenciado, já não se vai perder este trabalho, este estado está considerado no repositório. Portanto, vocês podem mandar este feature X à vida. Como é que fazem? git branch "-d", minúsculo e o nome do branch que querem pagar. Ok? Se vocês... Não me engano, se vocês fizerem "-d", e o nome do branch, se não tiver sido merge, o gajo, tipo, manda-vos dar uma volta e vocês têm que meter o "-d", maiúsculo, se vocês realmente quiserem mandar aquilo à vida. Ok? Então, como é que eu resolvo estas coisas de forma bonita? Uma coisa chamada rebase, ok? E rebase, como o nome indica, vocês também já usaram, é para... Se a minha base era esta, eu quero tornar, voltar a definir a minha base. Ou seja, para eu poder fazer um fast forward aqui, esta setinha tinha que estar a apontar para onde? Para este baixo, para o master, correto? Portanto, é isso que eu vou fazer com esta operação de rebase. Então, eu estou neste estado em que a minha head é o feature X e vou fazer a operação dizer, eu quero fazer rebase com o master atual, ok? Que é este que aqui está, certo? De forma interativa, que é para ele ir perguntando, olha, tens aqui estes comits, qual é que queres? E depois vocês dizem pique, 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 todos os estão, neste caso é só aparecer um. Ok, então vamos tentar aplicar esse commit antes de aplicar o teu. Certo? Então, isto é feito de forma interativa e vocês depois mandam um comando que é o rebase menos menos contínio, mas depois a ferramenta explica-vos como é que vocês vão fazer, não vale a pena entrar aqui em detalhes. Mas o que acontece, basicamente, é que vocês querem fazer isto, ok? Depois de verem que se calhar não existem conflitos, isto também é fast forwardable, é em traspas, é feito automaticamente, mas se vocês repararem em uma coisa, o commit que estava aqui é Ash, F3, D3, E, deixou de ser essa, ok? Apesar de eu ter sido preguiçoso e só mudei aqui um ou dois caracteres, a Ash é diferente, ok? Porquê que é diferente essa Ash? Sim, mas imagina que não houve conflitos nenhum e foi tudo aceito como deve ser e o nome da Ash é diferente à mesma. Exatamente. Quando eu faço este check sum é toda a informação do commit é considerada, nomeadamente também referência para o pai. Se a referência para o pai mudou, este commit vai se diferir e de igual forma, o commit é completamente diferente, vocês basicamente reescreveram a história. E porquê que eu quero chegar a este ponto? A partir do momento em que vocês partilham isto com alguém, se fazem push para um repositório de git e alguém vai lá mexer, vocês não podem andar a brincar com o histórico, ok? Esta operação de rebase é reescrever a história. Vocês já viram Back to the Future e esses filmes assim e sabem o que acontece quando alguém reescreve a história, não podem reescrever a história, podem reescrever a história sozinhos, ok? Vocês sozinhos na vossa máquina, escrevem a história às vezes que quiserem para tornarem as coisas mais bonitas, mas eventualmente se partilham aquilo com mais alguém, a não ser que assassinem essa pessoa ou algo do género, ok? Ou obriguem-na a limpar o repositório todo, vocês não podem simplesmente fazer operações de recrita de história quando aquilo já for publicado, a não ser eu, ok? Pronto. Isto é uma longa história. E o que é que isto resulta? Numa história limpa, ok? Portanto, história limpa no sentido em que, se quer meti este ponteiro cedo demais, mas no sentido em que eu depois posso fazer check-out do master, a minha head é agora o master e agora quando fizer git merge feature x, agora é de evitar o clean history, obtenho a operação de fast forward e este gatafume que aqui está ou este desenho que aqui está é muito mais bonito do que aquele que vocês viram aqui, correto? É muito mais fácil de ler do que o outro, ok? Portanto, aqui o pessoal usa rebases e quando faz pulos ou operações de pulos também faz com o rebase. Acho que podemos repetir esta porta, porque esta porta é mais a perfeita. É? Repito? O pulo. O pulo. Está a falar do pulo assim? Não sei. Não sei se tem aqui o pulo. Acho que sim. Clona. Está ali o pulo, mas o rebase. Ok. Ok. Toda a gente, ninguém tem dúvidas? Qual é que é a diferença entre o merge e o rebase? Ok? O merge vocês consideram dois comits para fazerem, para juntarem no mesmo histórico e se não tiverem uma situação de fast forward e que situação é essa? É quando vocês não têm simplesmente nada à vossa frente que vos impecili de fazer isso, ou seja, tipo, vocês vêm do estado mais atual, vocês conseguem fazer fast forward. Aqui não há problema em fazer um merge, ok? Aqui vocês podem fazer isto. Mas no caso em que vocês não estão nesta situação e estão nesta, então convém fazer um rebase, ok? A pressão de rebase para ficarem... Ou seja, basicamente com a pressão de rebase o que vocês estão a fazer é ok, o meu colega já meteu as alterações dele, então agora vou tentar reescrever as minhas coisas, que nem se que é preciso reescrever quase nada, ok? Porque o Fenix é gigante e ele se calhar teve um mexendo outros fecheiros. Mas eu vou reescrever as minhas coisas como se estivessem vindo do commit dele, ok? E não daquele que ambos nós tirámos, ok? Perceberam essa ideia? Pronto. GitHub. Vocês também já sabem o que é que isto é, já criaram conta, o Sérgio já vos mandou a criar conta e é este serviço que nós utilizamos aqui no ADSI e é um serviço para fazer o quê? Para armazenar repositórios Git mas tem muito mais do que isso, ok? E tem muito mais funcionalidades do que propriamente só ser, olha, criei ali um repositório e agora consigo meter lá coisas para guardar um backup ou para as pessoas se sincronizarem nesse repositório central. Ok? Porque isto, apesar de ser distribuído, o pessoal tem a tendência a centralizar as coisas de certa forma para tentar haver alguma sincronização. como é que vocês vão contribuir aqui no Phoenix inicialmente, ok? Ou inicialmente ou não sei se isto depois vai seguir sempre assim nesta metodologia mas a metodologia que o pessoal vai utilizar ali é criamos o conceito de fork e o que é que é um fork? Um fork não é um conceito de git, não é? Um fork é basicamente um conceito do GitHub em que é um clone do repositório GitHub, ou seja, vocês colinam no repositório GitHub ou seja, no GitHub que é clone de outro repositório, ok? Portanto, isto é o conceito de fork. Portanto, vocês vão criar um fork do Phoenix, ok? Foi o que eu fiz, vou-vos mostrar aqui. Foi o que eu fiz aqui. Desculpem, aqui. Phoenix, Phoenixedoof barra Phoenix, este repositório vocês ontem ou hoje vão carregar aqui neste botão de fork, ok? Já tem aqui 11 forks como podem ver. E essencialmente o que acontece é vos criada debaixo do vosso nome e nome do Phoenixedoof este repositório Phoenix, ou seja, toda a commit history é guardada aqui, ok? É como se o repositório fosse igual, mas no entanto está debaixo do vosso nome. Está aqui fork from Phoenixedoof barra Phoenixedoof mas está debaixo do vosso nome. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês aqui podem javardar à vontade como se costuma dizer, né? Ou seja, não têm que ter problemas nenhuns em fazer qualquer coisa aqui mas existe aqui outra funcionalidade que é basicamente esta funcionalidade do pull request, ok? E o que é que é o pull request? O pull request é basicamente uma espécie de notificação para aquele repositório para dizer, olha, eu tenho aqui alterações e eu quero contribuir para o teu projeto open source não interessa se eu trabalho na DSI ou se não trabalha na DSI se vocês até podiam estar lá fora e dizer olha, encontrei aqui um bug no Phoenixedoof que eu gosto muito do Phoenixedoof e estar aqui a olhar para o código disto e vocês têm que fazer fixo deste bug. E gente, diz-se olha, isto é open sourceedoof manda o teu patch entre aspas e vocês podem fazer o vosso pull request eu agora podia chegar aqui criar um new pull request mas o gajo vai mandar à fábrica porquê? Porque eu sou um gajo que não faz nada a não ser slides minimamente pelo menos tento fazê-los benitos e não tem nada para mandar para o Phoenixedoof ok? Mas já vamos tentar fazer um exemplo vamos já voltar aqui aos slides é nisto é que interessa portanto primeiro passo criar um fork do Phoenix segundo passo vocês fazem os commits no vosso fork ou seja no vosso repositório Phoenix no vosso Phoenix e só depois quando vocês têm algo preparado utilizam aquela oficina de pull request ok? para dizerem a alguém da equipa a dizer olha, está aqui esta alteração eu já fiz fixo disto deste ticket por exemplo e isto é para ser considerado no main no repositório main do Phoenix que é para isto entrar em produção e esta pessoa pode fazê-lo de duas maneiras acho que isto tem duas vantagens que é fazê-lo diretamente através do GitHub basta carregar no botãozinho se aquilo não der conflitos ou então tem que fazer o merge localmente ok? acho que aquilo agora até oferece uma linha de comandos interativa certo? portanto a vossa maneira de contribuição fork fazem as coisas no vosso fork e depois mandam para o request dizer está aqui feito ok? e depois seguem para o próximo ticket clone ok? aqui já começamos a entrar no distribuído ou seja já comecei a falar do GitHub existe um repositório lá hosted pelos tipos do GitHub onde eu tenho as minhas coisas e onde eu tipo uma espécie também de backup copy mas é onde eu meto o meu trabalho e é a partir daí que eu digo para sincronizarem com o fadings principal mas o comando de clone permite-vos clonar o repositório de algum lado ok? pode ser através do SSH que é o que está a ser feito aqui pode ser através do HTTPS pode ser até através do vosso file system ou seja, vocês podem clonar no repositório dentro do file system as vezes quiserem e quando vocês clonam no repositório existe uma informação que é associada a essa operação de clone que é basicamente não é que vocês copiaram as coisas que é para quando vocês tiverem operações ou seja, como isto é distribuído vocês copiam as coisas de um lado para o outro mas as pessoas precisam de sincronizar e quando dizem assim olha, eu quero sincronizar com o sítio onde copiei vocês têm que ter uma forma de se dirigir a esse nome quando vocês metem git clone metem o endereço então vai-vos criar uma espécie de informação a dizer olha, copiaste isto daqui ok e eu chamo isto origin ou seja, quando quiseres referir-te a isto do qual tu copiaste clonaste do teu projeto chama-se origin mas o que é que vocês vão fazer aqui? neste caso vocês vão dizer que o vosso origin vai se chamar fork ok podem não ter o vosso nome que vocês quiserem porquê? porque depois vocês vão querer adicionar o Fenix como remoto também mas chamado por exemplo origin vocês chamarem que é o mesmo Fenix real ok porque é que vocês querem fazer isto para vocês eventualmente irem buscar alterações que estejam a acontecer naquele branch principal é preciso sincronizar ou seja, o facto de vocês terem feito fork no GitHub não quer dizer que as alterações estejam sempre a pingar para o vosso lado ou seja, vocês têm que fazer tudo localmente portanto criar clonar o projeto que é o vosso fork vocês clicaram no botão aquilo faz ali basicamente uma fotocópia e vocês clonam o vosso ok neste caso está aqui o meu como exemplo portanto não é para vocês fazerem isto obviamente só para ficar aqui frisado depois adiciono o remoto original que é o do Fenix é do ok para quê? para depois eu conseguir ir buscar fazer um pull from Fenix é do with Rebase to keep history clean ok portanto cada vez que eu fizer esta operação e estiver no master então o que é que eu estou a fazer? estou basicamente a ir ao repositório central do Fenix estou a ir buscar todas as alterações que eu sei que vão parar essencialmente ao master e é com essas que eu tenho que me preocupar não são com as outras todas que lá estão porque não estão lá mais nenhumas a não ser o site do do IST desculpem da documentação e existe lá outro branch qualquer do Outbolseiro que aquilo depois não foi integrado não chegou a ser integrado mas isso é para ignorarem ok portanto vocês precisam é de sincronizar com este master do Origin que é este que está aqui e depois a partir daí integrarem com as vossas coisas ok portanto este pull menos menos Rebase é a operação vocês conhecem a operação de fetch também do Git qual é a diferença entre o fetch e o pull? não sabem ok então basicamente por acaso não tenho aqui um diagrama não tive tempo para fazer mas depois se calhar adiciono os slides basicamente o que acontece é que vocês quando vocês fazem um destes por exemplo um destes clones ok vocês vão ser criados mais referências ou seja vocês têm o vosso master do Phoenix e têm o vosso develop mas ao terem feito este clone existem mais outras que é o barra origin neste caso o barra fork barra master barra fork barra imaginem develop ou outro branch qualquer que lá existe ok quando vocês fazem a operação de fetch vocês estão a fazer avançar essa barra remote barra fork barra barra master ok não avançam o vosso o vosso master está onde estava o que vai avançar é o remote ou seja vocês estão a sacar os comits que existem remotamente mas não estão a encaixar em cima dos vossos isto é a operação de fetch eu quero ir buscar coisas ok a operação de pull é mais do que isso é a operação de fetch e mais um merge e o que é que eu vos disse relativamente ao merge há pouco é que o merge é mau não é quando vocês têm estados em que alguém já escreveu qualquer coisa e vocês já fizeram merge do vosso estado para o master então vocês iam ter ali aquele bicho feio do merge e vocês não querem isso por isso é que se mete aqui o menos menos rebase porquê porque isto torna a operação de merge mas com rebase ok vocês fazem a operação de rebase antes ou seja quando foram buscar as coisas fazem um pull porque querem entregar logo com o vosso master mas ao fazerem isso querem ter cuidado porquê porque querem reescrever os vossos commits de forma a eles ficarem depois daquilo que foi feito no commit ok portanto quando vocês querem fazer o tal pull request convém fazerem isto metem depois fazem um merge para o master e depois sim criam um pull request através da interface web como eu vos mostrei aqui ok portanto vou-vos mostrar agora aqui acho que não tenho aqui mais slide nenhum pull request is not a feature git isto já vos tinhas dito ok github has this pull request to improve contributions ok foi aquilo que eu vos tinhas dito basicamente vocês no fênix têm sempre que fazer as coisas através do pull request e o pull request não é uma coisa que seja do git ok não é do git mas sim do github e permite o quê permite notificar a pessoa que tem o projeto e dizer olha tenho aqui alterações para ti é para tu fazeres pull por isso é que é pull request ok eu estou a fazer request para fazerem um pull ou minhas alterações ok mas isto é uma coisa que não é do git é do github ok é um serviço ok antes de entrarmos no maven vamos só fazer aqui umas experiências tenho aqui a minha command line e nesta command line eu já fiz há pouco já corri este comando git clone ok clunei o meu fork certo e o que é que eu tenho aqui de errado vocês viram aí nos slides não é falta o parametrização ou seja eu não vou clunar aqui clunei logo isto antes porque isto demora algum tempo portanto vou entrar dentro da pasta ok e tenho aqui está-me a dizer que estou no branch master ok posso fazer git status estou no branch master mas se eu fizer git remote ok ele diz-me que tenho origin e posso ver o que é que é este origin será que isto é o origin do phoenix edu ou é o meu fork que é o meu repositório menos v vai dar mais alguma informação e diz ali que é o meu e eu ou seja enganei-me portanto eu até posso chegar aqui fazer algo do género git remote rename existe o comando rename e digo que o origin passa-se a chamar fork ok e agora concorrer git remote menos v ok fiz um rename não é nenhum comando especial portanto se vocês fizeram logo outro nem sequer precisam de fazer este certo foi só porque eu esqueci-me certo tenho aqui o meu fork e agora como é que eu faço o outro git remote add e agora venho aqui ao phoenix onde é que está o phoenix phoenix edu venho aqui a este nino posso copiar o gtps copio aqui ou seja este é o do repositório mesmo do phoenix edu e quero adicionar remote add e vou adicionar o origin de baixo deste endereço portanto ok adiciono e agora reparem quando eu fiz a git remote menos v já não aparece 2 mas sim 4 que é por um sítio onde eu faço push e onde eu faço fetch ok e tenho dois nomes que é o fork e o origin certo ok então imaginem agora como eu sou um gajo que faz muitas coisas venho aqui venho aqui editar não a pom mas o readme que é um fecheiro muito importante ok e o meu colega Sérgio que foi ele que fez este fecheiro esquece de sair de uma coisa eu venho aqui e faço ok generate phoenix dml zip né e isto não gera um zip gera um zip file ok imagina porque eu faço esta alteração ok falta aqui file então o que eu vou fazer zip file escrevo a alteração reparem quando eu fizer git status agora ele diz-me que estou changes not stage for commit quer dizer que estão unstaged eu alterei aquele fecheiro mas estão unstaged e eu posso tipo apagar essas alterações fazendo o que o git me diz aqui para usar ok que é o git checkout menos menos para voltar para o index o index é basicamente a head o estado da head daquele fecheiro portanto se eu corresse aquilo menos menos readme.md voltava o que estava na head ou que estava na working directory portanto não é isso que eu quero fazer o que eu quero fazer é a operação de git add de readme.md ok vou fazer o div primário o que é que é o git div o git div sem parâmetro nenhum é a diferença entre a vossa working directory e aquilo que existe atualmente stage portanto eu faço git div e ele mostra olha existe ali um share no readme.md em que tu apagaste esta linha e foste muito inteligente e adicionaste esta aqui foi a minha alteração foi a única alteração que eu fiz portanto reparem se eu agora adicionar isto à staging area é isto que eu quero adicionar faço git status isso aqui pode ser uma seca para vocês mas pronto tem que ser e já diz changes to be committed quer dizer que se eu fizer um commit agora neste momento o que vai ficar guardado no snapshot na fotografia vai ser apenas este readme também foi o único que eu alterei não tem mais nada stage mas reparem agora quando eu fizer git div já não aparece nada porquê? porque o div sem parâmetro nenhum é basicamente as alterações que vocês têm unstaged com aquilo que está na head se vocês quiserem ver as alterações que estão feitas no stage e entre essa head acho que é assim stage já aparece como é que eu agora tiro ainda nem não quero não quero meter o readme na stage quer fazer com a mit mas não quero meter lá o readme imagina que nem outros shares como é que eu faço? git reset head readme acho que é isto ok? unstaged change after reset portanto se eu correr agora um git status ele volta-me a dizer change is not stage for commit readme md ou seja, andei um passo para trás lembrou-se daquele diagrama do staging game etc o reset head quer dizer eu quero fazer reset para este commit para este estado daquele professor que ali está posso fazer reset para qualquer estado posso chegar ali eu quero pescar o readme daquele commit que estava ali anteriormente eu posso dar o hash do commit e ele basicamente mete-me naquele estado desculpem, nesse caso é com check-out pronto, então mas eu quero meter ali o readme certo? git status ok? e agora faço git commit menos m melhorei o readme em inglês ok, em inglês desculpem fix the readme md zip reference qual que é o que é assim? do que o commit obrigado, Sérgio pronto fiz o commit tudo muito bem coisas úteis git cap o que é que é o git cap? é basicamente uma ferramenta que me mostra o historial de todos os commits e como vocês devem estar a ver aqui houve muitas coisas a serem feitas que não deviam o pessoal não estava com atenção à minha formação e fez aqui coisas que não devia ok? portanto mas ultimamente até as coisas até têm estado a correr muito bem ok? porque a gente disseram vem uns bolseiros temos que dar um bom exemplo eles já vão olhar para os últimos 10 commits que é o que aparece ali portanto criamos aqui uns commits à força mas como podem ver não sei se consigo fazer uma aqui não consigo tenho aqui este remote barra fork barra master ok? bug fix e tenho este master aqui ok? este master é o que eu tenho localmente e este é o que está no meu kit up que é o remote fork master certo? como é que eu agora avanço esta etiqueta para a frente? e o que é que isso quer dizer? avançar esta head que é o remote fork master eu não consigo ir para lá não consigo fazer check out dela ok? só consigo fazer check out das minhas das heads que tenho localmente ok? aquelas que representam estados remotos nunca consigo soltar para elas e nem devo fazê-lo mas eu consigo empurrar aquela tag lá para cima ou seja consigo meter as minhas alterações no refusitório central ou fazer uma operação de push certo? mas reparem não existe aqui eu adicionei aqui o remote origin e não está aqui o origin porquê? o origin também devia estar a apontar para este eu fiz o fork e há uns 5 minutos atrás por acaso não foi assim mesmo mas mesmo fazendo com o parâmetro menos menos all que é para mostrar basicamente todo o que existe também não aparece porquê? porque eu só adicionei o remote ok? eu não fiz o fetch se eu fizer isto git fetch origin htb request fail não tem internet? esse cara não tem internet não, mas eu fiz o clune há pouco não, mas eu tenho internet ok, não tenho internet se calhar foi isso faz mal ok, git fetch origin ele fez ali uma coisa super rápida e porquê que foi super rápida? porque está tudo aqui localmente os comits já os tinha a todos ok, a única coisa que ele foi saber é mostra-me as tuas referências os teus heads e diz-me quais é que são os extras deles e vem cá ver a este lado existem então eu meto lá o ponteiro portanto, agora quando eu fizer o git k-all basicamente vai aparecer também este min que aqui está ok que é um comit do Luís Cruz e pronto, ele já me lixou a apresentação basicamente ok então o que é que acontece? neste caso o que é que eu tenho que fazer? o que é que me ajuda aqui? ou seja, existe aqui uma alteração feita no master e eu também fiz uma alteração no master ou seja, nem sequer fiz o tal fork portanto, comecei logo a fazer as coisas mal não é? portanto, vocês deviam ter feito o branch não foi mal agora, como é que eu faço? git pull menos menos rebase da origin origin ah, ok esqueci-me do branch desculpem o branch é o master ok quando vocês fazem pull de uma coisa que não foi o vosso clone ou do vosso repositório clonado originalmente ok, obrigado quando vocês fazem clone do outro repositório que foi neste caso o vosso fork ok esse é considerado o upstream ou basicamente o meu downstream do vosso repositório portanto, quando vocês fazem este pull menos menos rebase têm sempre que dizer qual é que é o branch que querem ir buscar ok porque não existe nenhuma referência isso é configurável mas agora não me lembro como é que se faz portanto, vocês podem perguntar depois na internet mas basicamente já tenho aqui as alterações e foram fast forward ou seja, o que aconteceu? como o Luís de certeza que não fez nenhum commit no rhythm.nd as minhas alterações entraram assim que possível ok portanto, a única coisa que eu tinha que fazer agora era o quê? ou seja, já tenho aqui uma master tenho que fazer git push não para a origin mas para onde? para o fork ok do master basta a pessoa fazer git push também mas assim entra facilmente ok portanto, venho aqui então no fenix.edu não acontece nada mas se vier aqui david martin barra fenix onde é que está o zip file? ok já tenho aqui a alteração que eu fiz certo? e agora? como é que eu mando esta alteração para o fenix? imagino que isto tinha sido um moleque super fixe que eu tinha que seguir no fenix ok como é que eu mando esta coisa lá para o fenix? obviamente não vou mandar mas vou-vos mostrar como é que é clico aqui neste botão new pull request posso mandar? ok não sei se escrevi ok, está bem basicamente já está configurado para vocês ou seja, vocês vão mandar as vossas coisas que têm no master para o fenix.edu master certo? tem aqui todo o change set que vocês estão prestes a mandar neste pull request ok, que basicamente é aquela linha que está ali vou-se despedir depois disto e clicam aqui neste sítio ok, clique to create a pull request for this comparison eu clico aqui basicamente ele mete uma mensagem do comment que eu posso editar mas digo assim teste para mostrar na formação ok? e faço o send pull espera a ver então o que é que faltava? do lado direito estava lá o able to merge às vezes não está ah consegui ensinar bastante a hora foi lá que fazia para ter que ficaria lá outra vez portanto, ali do lado direito ah, ok mas como eu acabei de fazer o... ok? o que está aqui a dizer é que o estado atual ele foi automaticamente ver e diz que é able to merge quer dizer que isto é fácil de fora do local phantic porque o Luiz ainda não fez nenhum commit ou alguém da equipa não fez nenhum commit porque eu acabei de fazer o quê? o rebase ok? ou seja, quando vocês fazem o rebase se vocês fizeram o rebase antes de mandarem o pull request não estão a garantir que vai ser o primeiro o vosso pull request vai ser aceito a seguir ok? mas estão a diminuir a carga ou o impacto que isso poderá ter para a pessoa que vai fazer o... o... vai aceitar o... o pull request ok? portanto, é só fazer aquilo carregar aqui no botão comentarem aqui uma mensagenzinha se quiserem ok? portanto dúvidas? parece correr, não é? ok? só já tenho 10 minutos para falar do Maven portanto... posso? Maven isto será já algo novo para vocês vocês não precisam de saber basicamente tanto como o git sobre isto precisam apenas de saber o suficiente para saber o que é que isto é o que é que isto consiste e depois como é que vocês vão utilizar isto ok? portanto, o que é que é o Maven? Maven é mais do que uma ferramenta de building que vocês estão habitados do Ant porquê? o que é que tem de diferença? permite-vos construir projeto que era aquilo que o Ant já permitia fazer mas permite também gerir de certa forma o vosso projeto e que gestão é esta? e é uma gestão que ou seja, vocês quando fizeram essa tiveram um problema qualquer provavelmente onde é que meteram o vosso código? foi no Mega? ou no Sigma? neste caso no Sigma e todas as bibliotecas os jars que vocês tinham onde é que estavam? estavam no vosso projeto? estava fora estava fora porquê? porque existem limitações do nosso serviço e não havia espaço para meter aquilo lá mas também porque está errado ou de certa forma existem perspectivas a minha é essa que os binários não devem ser colocados no repositório pelo menos não naquele no repositório de controle de versões há quem defenda que sim eu defendo que não que é para ou seja, quando vocês fazem um clone do projeto no git como vem o repositório todo então vocês imaginam o que é que é estar a sacar neste caso o que aconteceu com o Fênix quando foi migrado para o GitHub foi todo o histórico atrás de um determinado tempo os jars não foram sequer considerados porque senão vocês tinham que fazer um clone não sei quantos megas já não lembro quanto é que era chegava a 1 giga era mais era 12 gigas ok pronto porque nos ficheiros binários não é possível fazer aliás o git não considera change sets não considera divs deltas portanto para ficheiros binários cada vez que se fazia o upgrade ou imaginam por exemplo o commands IO ou alguma coisa do género era mais um megital que era para repositório portanto isto para migrar foi uma carga de trabalhos basicamente com relação a um script em que tudo o que é já fica no SVN e se quiserem consultar vão lá buscar então o Maven permite ajudar nesse aspecto porquê? porque vocês têm um fecheiro de declarativa já vamos falar qual é que o fecheiro é esse em que vocês dizem olha este é o meu projeto chama-se isto constrói-se mais ou menos desta maneira que é uma maneira que não é muito diferente de todas as maneiras que se constrói um projeto de Java hoje em dia mas tem estas dependências e vocês quando dizem as dependências tem um sistema de dependências que vocês dizem assim eu dependo da Phoenix Framework mas eu sei que a Phoenix Framework depende de outras bibliotecas certo? e vocês quando usavam o Ant se vocês não tivessem um dos jars dentro da pasta de lib o que acontecia? classe not found exception coisas desse género certo? porque não estava lá essa biblioteca e vocês tinham aí agora como é que eu sei o que é que falta aqui e muitas das vezes isto é muito difícil de lidar aqui no Maven como toda a gente define as dependências no seu projeto tal como seja o Phoenix define as suas então qualquer projeto dependendo do Phoenix automaticamente transitivamente vai também incluir essas dependências ok? portanto tem um sistema de dependências muito poderoso e como este sistema de Maven é muito utilizado hoje em dia na comunidade Java então vocês quase todas as bibliotecas Jota Time aquelas bibliotecas mais utilizadas existem no repositório central do Maven onde já vamos falar dele ok? portanto é mais do que uma ferramenta de building é algo que vos vai melhorar e ajudar a gerir as dependências do vosso projeto ou seja vocês em vez de terem um projeto em que o clone é 20 megas por exemplo por causa dos jaros todos o vosso clone pode ser tipo 100 capas um projeto pequeno do técnico imagina mas quando vão compilar é que têm que ir buscar à internet essas dependências ok? portanto regrador dependências os binários não têm lugar no version control system benefícios convention over configuration vocês no ano tinham que basicamente dizer tudo ou seja é isto esta task é aquela task é aquele target este target é consistido por aquelas targets e aquelas tasks depois isto é esta dependência deste target para aquele aquele para aquele ok? diziam basicamente todo o flow certo? de forma quase imperativa de como é que aquilo se processava como é que o vosso projeto como é que o vosso jar ou a web app era construída ok? aqui no caso do maven isto é tudo feito por convenção ok? já há muito tempo que as pessoas constroem projetos java sejam eles jaros sejam eles wars ou aplicações web aquilo não tem muito fugir dali basicamente existe uma convenção que existe que é um conjunto de fases já vamos ver quais são e é possível depois fazer plug de coisas adicionais que eu queira acrescentar às especificidades da minha aplicação ok? eu sei que o Fenix o Fenix é um projeto de xava portanto eu utilizar o maven já faz muita coisa compilar limpar outras coisas que não faz por exemplo a geração da DML gerar aquelas classes base que vocês viram durante as aulas de engenharia de software isso foi algo que foi feito por nós ok? mas nós utilizámos o life cycle do maven para acoplar esse plugin e já vamos falar dessa arquitetura ok? e eu esqueci-me ali daquele último ponto quando copiei os checks portanto passamos à frente ok? isto é incrível maven building blocks existem duas coisas que vocês têm que saber life cycles plugins não há mais nada no maven a não ser isto existem outras coisas mas isto é o fundamental é o sumo ok? life cycles o que é que são life cycles? basicamente o maven sabe como é que o vosso projeto é limpo e como é que o vosso projeto é builded como é que o vosso projeto é compilado construído ok? e basicamente um life cycle é um conjunto de pré-definidos uma lista ok? nem sequer é um conjunto porque existe uma ordem pré-estalucida é uma lista de phases de fases ok? que permitem fazem com que o vosso e fazem com que o vosso seja tanto limpo como construído existem depois outros life cycles ou vocês podem criar os vossos próprios life cycles ou me sugestão utilizando-os muito muito out of the box ok? mas essencialmente ele sabe como é que o projeto é limpo e como é que ele é construído ok? são dois life cycles diferentes ok? e construídos por um conjunto de fases já vamos ver esses life cycles em detalhe existe o conceito de plugins o que é que são estes plugins? basicamente as fases por cima só não servem para nada ou seja as fases de assim olha o projeto vai por uma fase de inicialização em que eu tenho que analisar um conjunto de dados antes de poder sequer compilar o meu projeto tenho uma fase de geração de fecheiros Java antes sequer de poder compilar o projeto que são por exemplo os base depois compilo o projeto depois faço isto ok? existe um conjunto de fases mas se vocês não acoplarem alguma tecnologia que gera as classes que compila as classes que limpa que apaga as pastas do sistema de fecheiros nada disto é ou seja as fases não servem para nada o que serve depois é o comportamento que vocês usam ok? portanto a arquitetura do Maven é tem um conjunto de fases que basicamente vocês dão um comando maven clean imagina maven package e aquilo é o quê? o package é uma fase que pertence ao build life cycle e são corridas todas as fases até chegar ao package e aí para ok? e é só isso que o Maven faz mas cada vez que bate uma destas fases que estão ordenadas já vamos ver a ordem pelo menos algumas delas ele vai perguntar olha existe algum plugin que está associado a esta fase? existe então bora executa o gajo ok? vai para a próxima fase existe mais algum plugin associado a esta fase? existe então executa ok? vocês têm essa arquitetura já vamos ver ou seja os plugins são aquilo que dão comportamento ao vosso build e o que é que acontece? o Maven quando vocês definem a vossa configuração do projeto já tem uma data de plugins configurados para vocês portanto existe uma convenção é se vocês tiverem todos todos os vossos cheiros de source java dentro da pasta source barra main barra java então tudo o que está ali dentro é compilado e gerado por uma classe em target barra classes ok? regras deste ano ou seja são convenções que vocês não precisam estar a descrever como se escreveu no antes os sítios para onde é que iam onde é que deixavam de estar etc não sei o quê é tudo se não tens as coisas aqui existe aqui uma coisa já pré-definida e pré-configurada por nós pelo Maven que vai automaticamente gerar aquilo e vocês dizem é mesmo isso que eu quero não preciso andar aqui a decidir onde é que quero as coisas ok? portanto clean life cycle vamos pelo mais simples temos três fases apenas ok? este é o life cycle mais simples de todas e vocês basicamente só usam esta fase que está aqui mas quando vocês dizem Maven clean o que é que vai correr? corre não só este mas não é este que corre primeiro é este aqui pré-clean ok? e no pré-clean estão associados plugins que executam tarefas que são necessárias ok? antes de apagar eu preciso de ir fazer qualquer coisa imagina por exemplo desligar ou um servidor qualquer não sei pronto este aqui não utilizamos muito o que utilizamos mais é este aqui porque lá está associado por defeito aquilo que se chama o Maven clean plugin ok? que basicamente apaga a pasta target do vosso projeto que é onde é colocado basicamente todos os artefatos que são construídos durante o build portanto vocês fazem Maven quando vocês fazem MVN clean vocês estão a dizer olha vai até esta fase e nesta fase aqui está acoplado um plugin que vai de facto apagar essa pasta target do vosso projeto já vou exemplificar com um dos projetos o post clean ou seja se eu fizer clean ele nunca vai executar este aqui ok? como não existe por defeito nenhum associado aqui mas vocês podiam crer é pá depois de apagar eu quero fazer qualquer coisa ok? nem que seja tipo mandar um hello world para o ecrã e vocês tinham que fazer MVN post clean ok? mas o hábito normalmente é estas duas fases chegam em sobra ok? portanto isto é o clean life cycle não precisam de saber mais sobre isto o default life cycle que é o do build são 24 fases ok? não estão aqui as 24 como devem como devem calcular não é? e aquelas que são mais incomuns estão omitidas e que fases são estas que faltam aqui? vocês podem ver depois no site da documentação mas existe o pre-compile existe o post process classes existe o pre-process classes ok? coisas que acontecem antes e depois destas aqui muitas delas existe o validation existe uma data delas testes de integração que é aquela que a gente mais usa aqui pronto existe também a classe de testes que também não está ali também não sei porquê mas pronto isso agora são pormenores à parte ok? portanto estas aqui são as principais por exemplo a Phoenix Framework utilizamos esta aqui para acopilar o plugin da DML que é para gerar as sources depois compila que é para compilar o Java e meter na pasta target barra classes process classes porque vocês sabem que existe aquele voodoo da Phoenix Framework para injetar construtores que permite depois carregar a partir do ID prepare packets vocês vão usar no Phoenix como está no Rhythmic que o Sérgio escreveu sobre o Phoenix e porquê vocês executam prepare packets em vez do packets? o que é que este package faz? gera o jar mas o Phoenix não é um jar é um? war e porquê é que vocês precisam do war? para nada diz, diz para pôr no servidor ok antes era preciso o war para meter no servidor agora já quer dizer antes também não era preciso já não lembro é preciso para pôr em produção ok para pôr em produção sim mas para ambiente de desenvolvimento vocês basicamente fazem maven clean prepare package para dizer maven clean primeiro limpo tudo que é para garantir que comece aqui de um estado limpinho e depois quero bater aqui neste então ele começa a correr todos a partir daqui até chegar a este e para porque é que eu quero parar aqui não vale a pena eu estar aqui a esperar 2 minutos para o gás meter aquilo tudo dentro num warp que eu não vou utilizar em ambiente de desenvolvimento ok por isso é que vocês fazem e está lá no readme maven prepare package que é a fase anterior é esta aqui que é esta aqui que corre o já vamos ver é o maven não jar mas o warp plugin como o vosso colega disse ok depois tem o install o que é que faz o install? já vamos ver e existe também o deploy ok existem estas fases vocês basicamente o único que vocês têm de saber é fazem mvn espaço o nome de uma fase e ele começa do início daquele life cycle até bater naquela fase e chega aí e para ok o que é que isto quer dizer? generated sources tem ali o phoenix framework maven plugin que é basicamente a aglomeração de dois outros plugins que é o do geração de classes e do pós-pressamento e depois o Arthur fala melhor na segunda-feira mas basicamente este plugin vai permitir gerar aqueles underscore bases que vocês conhecem que é aqueles que vão ler a dml e tem as relações todas e basicamente todo o outro código que vocês não veem mas depois está lá quando vocês usam as non-base classes ok depois mais a seguir compile nesta fase de compile não é preciso especificarmos a não ser que queremos parametrizar por exemplo olha qual é a versão de source do java que deves usar no compilador a versão de target para a qual deves compilar este o bytecode ok se não for para parametrizar qualquer coisa isto nem sequer vale a pena lá estar porque já existe pré-definido no maven ok se vocês não meterem lá esta definição num fecheiro que vou vos mostrar eu segui qual é o nome dele por acaso não meti lá nenhum exemplo mas já vos mostro não é preciso definirem porque já existe por defeito a não ser que queiram acrescentar algum comportamento ou parametrizar alguma coisa ok mas naquela fase compilação é para compilar java portanto é o maven compiler plugin que vai arrancar ali existe outro plugin aqui ou outro goal já vamos ver o que é que é os goals que vai executar nesta fase de process classes que é a tal injeção do bytecode ok para o construtor poder reificar o reificar não não sei qual é o nome pronto peço desculpa pela expressão mas de pronto pegar num OID e construir a partir o objeto a partir da sua ID sem vocês terem esse código lá não já o processo de anotações do atomic sim o processo de anotações do atomic e o contexto transacional que vocês usam na FedEx framework vocês usavam transaction.begin transaction.comit ou robatomic robatomic ok o package eu dei aqui o exemplo do jar plugin mas isto é quando o vosso projeto é do tipo jar mas se o vosso projeto for do type ou packaging for definido ou seja naquele fecheiro especial for definido como war então ele vai gerar um war e não um jar ok depois tem outra fase do install do deploy que para já não interessa o que é que é o pom vocês chegam aqui começam a ouvir falarem pomos 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 vão lá de ir para o outro ok e o pom é basicamente um search xml tal como and mas é declarativo no sentido em que vocês não têm tipo targets e depois se estabelecem quais é que são as dependências entre um e outros se bem que isto também é um bocado declarativo não é mas é um bocado mais imperativo aqui no no maven vocês basicamente configuram as coisas dizem assim olha o meu projeto chama-se este identificado por este grupo id por este artifact id tem esta versão o packaging é este tem este build ou seja estes plugins devem estar a correr nesta fase e naquela que vocês viram as várias fases fazem o coupling dos plugins dos bindings desculpem das fases dos plugins querem correr e depois tem também a lista das dependências já vos mostrar um exemplo do meu palmo identifico o vosso projeto o grupo id artifact id version e packaging e isto é importante para quê? para quando vocês fazem as vossas dependências vocês dizem eu dependo do jtime jtime mas no universo inteiro pode haver mil e um jtimes então quer dizer que identifico pelo grupo id que é o jtime também é o mesmo nome e a versão específica que é 1.3.2 por exemplo em vez de terem lá um jar que é o jtime.jar e vocês nem sequer sabem que versão é que aquilo está e depois o packaging que é isto é suposto gerar um jar isto é suposto gerar um zip isto é suposto gerar um war ok? declaram as dependências dos projetos e os scopes o que é que é isto dos scopes? quem é que quer tentar adivinhar isto? ou já sabe ok o scope é basicamente vocês dizem eu quero esta dependência com o scope de compile que é basicamente o default se vocês não disserem nada o scope é de compile o que é que isto quer dizer? quer dizer que quando vocês geram uma web application ou geram um jar jar não, desculpem é uma web application esse jar como é compile scope está lá embutido é considerado e é metido dentro da pasta libres ok? se vocês considerarem por exemplo um scope provided quer dizer que estão a dizer este jar que está aqui apesar de eu precisar aqui para desenvolvimento e para estar no meu build path quando eu me referir a esta classe ela vai ser previdenciada por exemplo pelo tomcat não preciso de incluir aqui por exemplo o javax servlet da API não precisa de ser incluído dentro da pasta libres porque o tomcat ou o jetty já previdenciam essa library ok? só para dar um exemplo basicamente vocês também têm um build phase onde declaram qual é que é o plugin que corre em cada uma das fases ok? e podem adicionar declarar repositórios adicionais para dependência ou seja, não existe só o repositório do Moven central que ele vai contactar automaticamente vocês devem pensar o repositório central do Moven não quer a nossa Phoenix Framework lá ok? quer dizer eles é que não sabem que ela existe ainda ok? mas basicamente a área aqui é esta eu tenho o central repositório do Moven que é basicamente o Moven Repo que vocês podem procurar na net e conseguem ter lá todas as bibliotecas que são mais comuns ok? por exemplo o Block4j Libernate Jodatime entre outras depois temos aqui uma coisa muito boa que é o DSiNexus Repositório que é basicamente o nosso repositório de Nexus onde nós instalamos todos os outros projetos sem ser o Phoenix o Phoenix não consigo vir para aqui instalamos por exemplo o Phoenix Tools que é uma dependência dos Phoenix não sei se existe outra existe outra? não ok? não interessa ok é o que eu tenho aqui também está lá Phoenix Framework ok? Phoenix Framework não está no central portanto todos os nossos pomos têm uma declaração olha está aqui este repositório que se não encontrar as coisas aqui vamos buscar aqui mas o que acontece é o que o Sérgio está a dizer basicamente a gente está a usar isto como proxy quer dizer o quê? quer dizer que se este ninho estiver em baixo e vocês quisessem chegassem aqui uma manhã para programar ou para desenvolver vocês basicamente as duas uma ou tinham esse jar já no vosso repositório ou então não conseguiam buscá-los não conseguiam trabalhar certo? porque ele não está no Git é um preço a pagar já aconteceu algumas vezes então o que é que fizemos? fizemos um proxy do Nexus ok? e cada vez que vocês vão buscar um determinado jar qualquer ele é contactado deste servidor que está aqui ok? do Nexus e ele faz proxy para este aqui vai buscar o jar e faz ainda mais do que isso faz eu não meti aqui cache ok? está aqui cache ok? fazes basicamente cache desse jar então se isto estiver em baixo a gente pode continuar a trabalhar à vontade porque este aqui deve estar na altura que vocês estão trabalhando ou se calhar não se calhar também já está bem baixo sim ok? portanto install versus deploy qual é a diferença? existe outro repositório que eu não falei ali atrás que é o repositório da vossa máquina existe um repositório local local como se chama o maven em .m2 barra repositório está aqui uma catrefada de jars são basicamente todos os jars que vocês já uma vez referiram e usarem o build para compilar o o vosso projeto ok? portanto quando eu faço mavencleaninstall o jar vem parar aqui dentro ou o or neste caso ok? e quando eu faço mavenclean deploy que vocês não vão fazer mas faz o Luiz isto vai parar não faz o Luiz ou faz o resto da equipa com outras bibliotecas isto vai parar basicamente ao servidor que eu vos falei há bocado que é o Nexus ok? então qual é a diferença? a diferença é quando vocês estão a desenvolver e estão a alterar uma biblioteca qualquer localmente e querem testar isso localmente então vocês fazem install para garantirem que ele está neste repositório e quando vocês vão compilar o projeto está lá ao lado que tem uma dependência para aquele projeto que vocês alteraram ele vai buscar aqui certo? quando vocês querem fazer uma release qualquer então tem que ir eventualmente partilhado com os vossos colegas para eles também poderão lançar aquela versão de outro módulo qualquer no FedEx isto não acontece tanto mas é só para vocês terem a ideia do que é a diferença entre um install e um deploy ok? pronto basicamente a apresentação era isto vou-vos só mostrar um bocado sobre vou-vos mostrar uma pom ok? posso mostrar aqui a pom do Fênix ou então ok pom do Fênix pom xml usei ali o find resources ok? só para vermos aqui a pom basicamente houve aqui uma coisa que eu não vos falei que é como tudo no mundo java existe a herança no mundo de programação orientado a objetos e pom quer dizer quem não reporou é project object model ok? portanto tenho aqui um sistema de herança eu posso herdar de um outro projeto do tipo pom ok? e eu herdar herdo o que? as dependências dele o seu build a sua configuração de plugins etc depois tenho a identificação dos vários desculpem a identificação do projeto é o projeto artefacto ali é o Fênix ok? packaging deve resultar um war qual é a sua versão qual é o seu nome isto aqui já não é tão interessante consigo definir um conjunto de propriedades tal como no antes ok? que depois são utilizadas mais abaixo e depois tenho o meu build ok? neste build o que eu vou dizer é basicamente como é que os meus ok? onde é que estão os meus resources se é para filtrar os resources ok? tenho aqui uma data das opções que eu não vos expliquei mas vocês também para já não precisam de saber mas por exemplo tenho aqui configuração de plugins reparem aqui tenho a configuração do Maven Clean Plugin que quer dizer que é para apagar esta pasta deploy quando correr a fase a fase default o que é que é a fase default? a fase default é quem cria aquele plugin diz assim olha isto normalmente corre nesta fase ok? que é muito estranho correr numa das outras mas aquilo é configurável quando vocês dizem explicitamente qual é a fase das duas imóveis vocês estão a dizer a que é default e não precisa de lá estar porque o default é aquela que é usada ou então estão a fazer override esse sensible default ok? só para vos mostrar aqui pronto isto é tudo igual aonde? a NLR mesmo plugin ok? NLR mesmo plugin basicamente este plugin vai correr tem sua execução tem uma execução que é nesta fase do process resources que eu não meti ali ok? mas é uma das fases depois do antes do compile e é para gerar ok? o goal generate é basicamente o que é que é um goal? é basicamente uma task dance ok? o goal é é aquilo que pronto é uma função que corre ok? é um goal que quando vocês precisam um plugin podem definir vários goals dentro desse plugin e um destes plugins do antelr é o generate mas podem ter outros ok? portanto imaginem olha aqui um event compile o plugin para definirmos que isto é compilado com o source e o target 1.7 o versão Java 1.7 então a gente especifica isso explicitamente ok? só para vocês verem a lista das dependências que o SERS também vos mostrou ontem pronto está aqui a lista das dependências são estas todas que aqui estão e estão definidas reparem depois existem outras regras que é eu quero depender do CAS mas como uma biblioteca transitiva que o CAS depende entre em conflito com outra biblioteca qualquer que a outra minha biblioteca transitiva depende eu tenho que meter basicamente uma exclusão ok? que é pelo considerar a outra biblioteca e não esta porquê? porque esta versão que está aqui se calhar é mais à frente e existe ali uma quebra da API whatever ok? portanto às vezes vocês veem bicho daqueles mas é porque é uma coisa perfeitamente normal em projetos assim grandes ok? dúvidas? vamos lá? ok boa então